Olá pessoal, Oxmaru aqui. Então galera, estou aqui no Alan Wake e vamos a continuidade aqui na mina de carvão seguindo aí para o encontro com o sequestrador. Já estamos 3, 4 vídeos, acho que é 3 vídeos indo de encontro com o sequestrador, né? É um pouco longo essa distância que nós temos que percorrer. Até porque a gente está fugindo da polícia, né? Então nós não temos muitas alternativas, muitas rotas aí para encontrar. Temos que fugir da polícia, do FBI, né? Que está atrás aqui da gente. Mas beleza, vamos prosseguir. Olha só, estamos presos aqui, aqui dentro. Acaba de desabar ali. Beleza, nessa gameplay aqui eu vou tentar focar mesmo na gameplay, pessoal, desse vídeo aqui. Opa, beleza. Obrigado. Achei muito bom a sua recepção, cara. Calorosa. O cara quebrou a gente com o pau ali. Mas beleza, deixa eu desencapetar esses bichos aqui. Vou focar mesmo na gameplay porque a história eu acabei contando, né? Já. E... Então eu não vou focar muito nesse... Nesses vídeos de Alan Wake na gameplay. Mas nesse aqui eu vou aproveitar e dar uma focada aqui na gameplay e comentar algumas coisas de cenário, detalhes e tal. Certo? Deixa eu matar aquele bicho lá. Morre, meu filho. Aí, mas assim, eventualmente se você falar alguma coisa eu vou tentar comentar por cima disso também. Beleza? Então vamos prosseguir aqui. Cara, até nas cavernas ali, que podia ser menos detalhe, né? É bem detalhado. As rochas, é tudo muito bem feito no Alan Wake. Essa lanterna também dele eu gosto bastante. O jeito que a iluminação dele... Dele... Dá, né? Que ilumina o cenário. É bonito. Não é feio, né? Normalmente tem jogo que faz lanternas horríveis. E esse aqui... Tá falando que tem que subir pra essa galeria pra continuar e talvez o maquinário sirva pra subir, né? E vai se servir. Que é tipo um puzzle. Vai ser bem fácil. Temos que abaixar aqui, né? Primeiro. Pra gente passar. É... Tudo... Tudo aqui é meio... Antigo, né? Você vê mina de carvão ali mesmo bem... Assim, vamos dizer assim. Não é por uma empresa grande, né? Deve ser assim, mineradores pequenos mesmo. Uma pequena mineração. Porque não é nada grandioso aqui, não. E... Nunca entrei numa mina. Quem já entrou aí... Não sei se isso aqui é igual uma mina verdadeira, mas com certeza deve ser, né? O jogo não ia fazer algo baseado... Algo tão diferente assim. Beleza, vamos subir aqui mais um pouco, né? Vamos ter que pular. Acho que é daqui pra lá, né? Então tá bom. Tá certo aqui. O lugar. Beleza, vamos lá. Cara, andar aqui eu estaria cagando de medo. Porque... Imagina você... Imagina você tá pulando essas coisas aí. Eu já tenho medo de altura, né? Então, aí já... Já é um ponto a menos pra mim. Beleza, aqui não tem nada. Tô só dando uma olhadinha. Vamos seguir pra cá. Aqui tem uma escada. Temos que subir ali. Mas antes vamos ter que mover aqui a... Aquele negócio ali, né? Pra subir. É bem dificultoso, né? Os caras aqui da mina... Eles podiam ter feito uma escada, um... Em cada lugar ali, né? Deixado pronto. Mas acharam mais fácil fazer isso. Tem tipo um guindaste, uma coisa. Eu não entendo o que é aquilo ali, né? Pelo ali dentro. Mas é interessante. Beleza, é pra cá. Tá certo aqui. Acho que já dá pra gente ir. Beleza, vamos lá. Só não pode cair aqui, né? Não podemos nos estabacar aqui dentro. Provavelmente esse é o último vídeo desse episódio. E daí vem mais... Mais dois episódios ou três episódios. Acho que são três episódios ainda. Então a série de Alan Wake ainda vai se prolongar mais um pouco. Fora que ainda pretendo trazer as DLCs, né? Caso vocês quiserem. Claro. Beleza, vamos descer aqui essa escada. Pra quem tá achando esquisito ele escrito trepar ali, galera. É porque é o espanhol que está, tá? E trepar em espanhol é segurar. Certo? Que não deixa de ser também no português, né? Mas aqui fica um pouco estranho pra gente. Mas isso aí é a adaptação mesmo de... Você acostumar, né? Você é tudo costume. Beleza, descemos aqui a escada. Agora vamos subir. Aqui é um puzzle bem fácil mesmo. O Alan Wake não preza por esses puzzles, né? Ele preza mesmo pela ação aí da... Da gameplay. Dos... Dos stalkings. Dos inimigos. Então beleza. O negócio aqui tá meio que pendido. Pro lado. Vamos prosseguir aqui pra dentro. Aqui tem mais uma escada. É só subir ela. Vamos lá. Até agora tá demorando pra aparecer inimigo. Eu acho que vai aparecer logo, hein? E tamo saindo aqui já pra floresta. De novo. E aqui vai ter que chutar, né? Patear. E... Vamos lá. Bom, chegamos aqui de fora. Tem aqui embaixo. Eu não sei qual que é o caminho que nós temos que seguir. Se é pra cima ou se é pra baixo. Creio que é pra baixo. Mas vamos aqui em cima antes pra ver se tem alguma coisa, né? Vamos procurar. Já tem. Beleza. Quatro sinalizadores ali. Vamos subir. Aqui. Creio que aqui não vai ter nada. Ah, tem sim. Tem um manuscrito ali. Mas creio que eu já tinha pego também. Como eu disse, esses manuscritos eu vou tentar ler no fim da série. Eu vou fazer um vídeo especial. Pra tentar explicar mais a série pra quem não entender. Eu vou dar um spoiler total aí da série no final. Pedido pra focar ali, né? Beleza. Foquei. E vamos prosseguir ali. Então. Se encontra no sequestrador ali, tá sendo bem longo e bem conturbado, né? Já vimos helicóptero cair. Polícia atrás da gente. Inimigos. Adoidado. Então. O negócio tá bem crítico mesmo. Vamos descer aqui, então. Seguir aquele caminho lá. Mesmo. Beleza. Pra cá. Só descer. Talvez vocês podem ouvir barulhos de carro passando. Que normalmente eu gravo de madrugada. Não tem esse problema, né? Mas. É. Não venha o caso agora. Não estou gravando de madrugada. É. Beleza. Ô. Corvaiada nojenta. É isso aqui, cara. Beleza. Já. Saíram. Perdemos. Dele ali. Eu não. Tem um bicho assim que eu acho mais chato nesse jogo. É o tal do Corvo. Os poster guys também são bem chatos dependendo do lugar. Se for lugar fechado. É um porre, velho. Beleza. Aqui tem um. Negócio de energia, né? Provavelmente vamos liberar uma luz aqui. E é isso mesmo. Essas luzes são sempre boas, né? Porque a gente. Tem um checkpoint. Dentro dessas luzes aí. Passando por elas. É, agora é um teleférico que ele falou. Outro teleférico. Genial. Porque ele já teve sensações não muito boas com teleféricos, né? E vamos lá. Cara, eu ando num troço desse com medo, velho. Medo de altura é foda, cara. Eu não tenho aquele medo, aquele pavor também exagerado, assim, não. Não deixa de ser uma fobia que eu tenho, mas também não é tanto assim, né? Opa. Opa, opa. Aqui tem mais corvos. Eu tô com fobia nesse jogo de corvos. Que porcaria, velho. Morre aí, ô. Olha só. O bicho não deixa a gente em paz. Achei muito legal. Credo, velho. Ganhei 20 pontos ainda. Que eu não tinha ganho ainda. Beleza. Eu não sei o que é essa conquista, mas ganhei. Esse bicho não deixa a gente em paz mesmo, não. Você viu lá, né? Estão atacando sem dó. Olha isso. Filha da mãe. Cara, não dá nem pra ver de onde que vem. Acabou de vir um, já vem outro. Isso aqui é questão de resistência absoluta, né? Ali tá vindo mais corvo? Tá vindo? Cadê? Cadê? Que lado? Não vai vir? Beleza. Estamos caindo aqui. Pelo jeito, caindo árvore, caindo tudo. A gente vai cair. Tudo que tá caindo aqui pro Alan. Opa, 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 opa. Só esperar aí o negócio subir. Ah, eu virei a cama pro lado errado. Era pra ali. Beleza. Tem que seguir por aqui? Não. É por aqui. Na verdade, tem que ter um jeito de subir, né? Isso aqui. Aqui não é. Deve ser pelo negócio... Peraí. Opa. Nossa, só... Não, não é tanto, não. São só dois. Um já foi e outro também. Beleza. Eu gosto desses inimigos assim que você mata rápido, né? Eles são rápidos, mas... Prefiro muito mais eles. É só você ser... Um dedo rápido nos gatilhos. É, o Alan deve ter mexido com arma, né? Porque pra ter essas habilidades todas que ele tem com arma, assim... Pra quem nunca pegou com a minha arma, é difícil ter essas habilidades. Ah, beleza. É que esse negócio vai me matar. Ah, não. Parou aí. Tá certo. Então vamos prosseguir por aqui. Dar a volta nesse troço. É negócio caindo em cima da cabeça do Alan. A vida dele não anda muito bem, não, cara. Não foi batizado, dá nisso. Tô brincando. É... Beleza. Aqui tem essas latinhas. Ah, isso aqui também é um outro tipo... É, gastar um tiro dessa arma. Por causa de umas latinhas é foda, né? Aí. Tem essas latinhas também que são estilo colecionáveis também. Se você derrubar todas, você ganha conquista. Você ganha certas coisas aí. Com essas latinhas. É bem complicado achar tudo, né? Você tem que explorar bem o jogo. E isso é legal, né? O Alan Wake, ele permite isso. Ele permite você sair um pouco do rumo que você está seguindo, né? É interessante. O mapa dele é bem explorativo. É bem bonito. Eu acho que vale a pena explorar Alan Wake. Vamos prosseguir pra cá. Estamos chegando perto do destino. Opa. E estamos chegando perto de morrer também. Porque tem inimigo filha da puta aqui. Deixa eu correr. Ah, que porcaria, velho. Sinalizador salva a gente muitas vezes, né? Um menos um. Aqui tem outro inimigo. Tô olhando se tem alguém atrás. Porque eu não sei onde estão os caras, sabe? Estão lá na frente. Tem um aqui do lado. Tem um daqui do lado aqui. O safadinho. É só você olhar bem na cabeça do Alan, né? Ele olha aonde que está vindo inimigos ali. Então, é... Você tem que olhar bastante pro seu personagem. Isso que é legal, né? A câmera do Alan, ele... Essa câmera é de jogo de suspense, né, cara? Não é aquela câmera de jogo de ação que é bem próxima ao ombro. Ela te dá uma liberdade de você ver mais o mapa. De você virar a câmera. Eu acho isso muito legal, cara. Jogo de suspense tem que ser assim. Na minha opinião. Ou em primeira pessoa, ou em terceira pessoa. Nessa câmera de estilo Alan Wake. Que é muito boa, velho. Essa câmera aqui é... Sensacional. Pra jogo de terror, jogo de suspense. É... Muito boa. Não considero o Alan Wake um jogo de... De terror. Considero um jogo de suspense. E muito bom, né? Põe jogo de suspense. Baita jogo de suspense. Opa. Quando você vê assim, você já pode imaginar. Quem que vai ser o filho da puta que vai vir? Um atrás, o outro na frente. Opa. Outro ele tacou o machadinho. Agora acertou, né? Olha que cretino. Nossa, mas eu quero enfiar tanta bala na tua cara, meu jovem. Pera aí. Aí, beleza. Tinha um ali atrás, né? Ah, na verdade tem um ali de cima. Deve ter sido... Nossa, jovem. Aí, esse aqui corre. Daqui... Nossa, que... Bosta. Deixa eu ver se eu mato ele logo. Aí, beleza. Já matamos. Cadê o outro aqui? Deixa eu chegar mais perto. Aí. Beleza. Já conseguimos exterminá-los. E vamos seguir aqui. Cara, eu imagino pra você fazer um cenário desse. Uma produção de jogo, né? É por isso que tem tanta gente trabalhando. Cara, você vê os créditos do jogo. Eu sempre gosto de ver. É... É muitas pessoas que trabalham pra um único jogo, cara. É muita mesmo. Mas imagina também você fazer detalhe por detalhe aí de um cenário desse aqui. De uma riqueza tão grandiosa como essa aqui. Eu imagino as animações, né? E os jogos. O tanto que são trabalhosos. Porque os filmes que são com pessoas de verdade são trabalhosos, claro. Até porque trabalham muita gente atrás daquilo, né? Filmes que tem efeitos especiais também. Tem animação, né? Tem animadores. E... Mas... Não com a mesma grandiosidade, assim, de produção de um jogo ou de uma animação, assim. Porque é bem complicado, né? Imagina, aqui tem que fazer gameplay. Jogos são bem complexos, cara. Merece todos os créditos que ganham, né? Os jogos são caros, mas os produtores também merecem por um trabalho primoroso que eles fazem, né? Esse jogo aqui mesmo é um trabalho de arte lindo mesmo. Acho que vale a pena. Enche os olhos, né? Das pessoas. Beleza. É... Cheguei aqui nesse lugar. Aqui só tem lugar abandonado nessa porra desse Bradstaffal, velho. Todo mundo saiu daqui. Por quê? Porque aqui não vale nada. Esse lugarzinho é tenebroso. E bora aqui. Vamos prosseguir. Eu não sei o tamanho que vai ficar esse vídeo de Alarm Lake, pessoal. Provavelmente não vai ficar muito longo. Deve estar acabando. Devemos estar chegando perto do sequestrador. Não sei também. Talvez pode ficar um pouco mais longo também do que eu imagino. Mas vamos lá, né? Coraçãozinho ali na parede. Tem coisas pra cá. Beleza. Queria ver se tem alguma coisa secreta pra cá. Eu acho que você ganhou uma conquista. Liberando toda essa parede. É aqui mesmo que eu tenho que subir? É o que parece. É... Você... Olhando todas essas... É... Letras amarelas aí na parede. Se eu não... Se eu não me engano, você ganha uma conquista. Eu não tenho certeza. Mas, enfim. Tem um amigo que platinou esse jogo. O Adriano e o Yope. Ele platinou o Alan Wake. E é bem complicado platinar esse jogo aqui. No... No Xbox ou no PC, né? Tanto faz. As mesmas conquistas. Vamos subir essa escada. Tá com cara que vai vir inimigo, né? O clima tá bem pesado. Eu gosto desses climas assim. Com essa... Tem... Não tem uma trilha sonora, né? Fica aquele silêncio. Só tem o barulho do... Opa! Agora tem... Quando aparece os inimigos tem trilha sonora. Eu acho interessante também. Apesar que ele te... É, não era pra ter feito isso, né? Jovem. Mas tá bom. Ah! O cara tá aqui atrás. Cretinho. Ai! Aí! Agora valeu a pena a granadinha. Apesar que era a última que eu tinha. E não matou o grandão ali. Mas beleza. Já tá resolvido. Essa espingarda é muito forte, cara. É bem mais forte que aquela 12. Mas... Oh! Caramba! Tanto de inimigo aqui, velho. Vou morrer desse jeito. Tá vindo outro ali. Deixa eu desencapetá-lo. Aí... Sobe escada não, rapaz. Ah! Ainda erro. Um tiro. Peraí. Deixa eu carregar aqui a arma. Ai! Cretinho. Beleza. Podia ter mudado logo pra... Pra pistola aqui logo, né? Mas demorei. Essa arma é muito boa. Essa... Essa arma de caça aqui. Bem forte, né? Mas também, né? Arma de caça normalmente é. Apesar de eu detestar caça. Não gosto... Nem a... Pau. Beleza. Vamos prosseguir aqui. Eu não sei. Eu acho que é pra cá mesmo. É ali onde que nós caímos. É... Acho que nós temos que pular. Isso. É bem ali mesmo. Tem uma descidinha. A única forma de sair aqui é que o portão tava trancado, né? E aí pra cá não vai ter nada. A descida é pra cá. Tanto faz, né? Todo jeito vai ter que pular. É, mas ali eu acho que eu machucava. Enfim. Vamos aqui. É... Eu vou pra cá. Eu tô voltando só pra ver se tem alguma coisa escondida aqui. Não tem. Vamos prosseguir então pro caminho certo que devemos ir. Que é pra cá. Pra frente. Vamos lá então. Eu acho que vai ser esse episódio aqui. Opa. É, tá falando ali que conseguiu ver uma luz, né? Devia ser um barco. E agora sim estamos chegando no local. Estava perto. Tenho que chegar o quanto antes, né? Que ele acabou falando ali. Então tá certo. Vamos lá chegar o mais rápido possível. Olha ali o cara chamando. É pra cá mesmo. Tem que ir. É isso aí. Ele falou que não tá com a Alice, cara. Ele não tá com a Alice. Ó, cutscene aí, pessoal. Então eu vou terminar o vídeo por aqui. Esse é o final do episódio. Curtam o cutscene. Valeu. Falou. E fui. Não, 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 não O que é isso? Transcrição e Legendas Pedro Negri